Bom, então vamos trabalhar agora, começar a entender como funcionam as nossas máscaras, né? Eu vou fazer uma coisa antes aqui, ó, eu vou pegar essas três layers, vou selecionar elas três, segurando o shift, e vou agrupar elas, tá? Vou apertar ctrl G, e aí ctrl G a gente cria um grupo. Aqui ele chama de folder, né? Mas é como se fosse realmente um grupo. Só esperar que ele tá calculando, essa barrinha vermelha significa que ele tá calculando alguma coisa aqui. Pronto. O legal é que no grupo, ó, como se a gente apertar nessa setinha aqui, ele minimiza, né? Ele guarda tudo. Só que ele mostra aqui na imagem como que seria o conjunto de todas essas layers, ó. Então, o fio layer mais essa layer mais essa layer, ele tenta mostrar nessa telinha pequenininha aqui, né? Isso que é interessante. Então, vamos botar aqui, ó, vou renomear de bricks, é, grupo, né? Então, a gente tem, ó, o nosso grupo dessa textura. O que que eu vou fazer? Eu quero que esse grupo afete tudo que tá dentro desse grupo, na verdade, né? Tudo isso daqui, ó, afete só essa parte da UV. Só essa shell de UV aqui, ó. Pra eu fazer isso, eu tenho que criar uma máscara. Como que a gente cria a máscara? É só apertar o botão direito aqui, no nosso grupo, E aí a gente tem aqui, ó, add white mask ou add black mask. Deixa eu ver só se a gente consegue criar por aqui. A gente tem esse configure mask. Ó, por aqui também é possível, tá? Então, ou aperta o botão direito, ou seleciona a layer e clica aqui, configure mask. Aí ele tem a opção add white mask, add black mask. Tem esse add bitmap mask, mas é quase nunca utilizado, né? Esse daqui também, add mask with color selection. Isso daqui é quando a gente trabalha com esse mapa bem aqui de baixo, ó. Select ID Map. Isso daqui já é uma coisa bem avançada, aqui no programa 3D, no caso no Maya, que a gente utiliza, a gente, em cada área dessa, a gente ia configurar uma cor diferente, por exemplo, vermelho, verde, azul e amarelo. E aí a gente ia vir nesse add mask with color selection, e aí a gente ia botar vermelho. Então, onde tivesse vermelho, ele ia deixar selecionado. Mas não vamos nos preocupar com isso, realmente é uma coisa mais avançada que a gente pode ver depois. Qual que é a diferença dessas duas aqui, ó? Deixa eu só apertar o botão direito aqui. A gente tem white mask e black mask. Se a gente botar white mask, a gente vai ter, no caso, como é branco, né? Tudo que estiver branco, ele vai continuar aplicado essa textura. Então, white mask, se eu aplicar um white mask, vai estar tudo selecionado, e eu vou ter que desselecionar aonde eu não quero que a textura funcione. Se eu botar o black mask, ele vai começar com tudo sem seleção, e aí eu vou selecionar aonde eu quero que a textura afete. O que a gente quer aqui? A gente quer que a textura afete só essa parte aqui, só essa UV. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma black mask. Quando eu adicionar, eu vou clicar aqui, tudo fica branco. Por quê? Porque a máscara, ela está preta, então não tem nada selecionado. O que a gente vai fazer agora é selecionar só essa parte aqui. Mas aí você fala, ah, por que você não adicionou um white mask, então? Porque se eu adicionar um white mask, vai ficar tudo selecionado, ou seja, tudo vai continuar com a textura, com o material, e eu vou ter que tirar esse, 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 esse e esse. É mais trabalho. Então, eu prefiro deixar tudo sem material e só adicionar esse. É mais rápido, né, do que ter que tirar de todos. Então, vamos lá. A minha máscara, ela está criada. Se você perceber, apareceu um novo quadradinho aqui da máscara. Para a gente editar a máscara, adicionar o V, tirar o V, a gente tem que vir bem aqui, que a gente tem o nosso Polygon Fill, ou a gente aperta o 4. Eu costumo utilizar mais o 4 no teclado. E daqui é uma sequência de atalhos, tá? Então, a gente tem o Brush, é o 1, a Borracha, é o 2, a gente tem aqui Projeção, que é o 3, e a gente tem a parte onde a gente trabalha com máscara, que é o 4. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Como eu vou trabalhar com máscara, eu vou apertar o 4 ou só clicar aqui. Quando a gente aperta o 4, ele aparece algumas opções aqui, ó, para a gente, nas propriedades. A gente tem as seguintes opções. Primeiro, a gente tem a cor. Ele já está com branco aqui, né? Com valor 1. Se eu deixar preto, é como se eu tivesse, se eu fosse tirar alguma seleção. Mas a nossa máscara já está preta. Eu quero adicionar. Se eu quero adicionar, então eu vou deixar tudo branco. Ele tem umas opções bem legais aqui de seleção. Tá Fill Mode, tá? Mas é como se fosse Selection Mode, por exemplo. A gente tem aqui selecionar por Triângulo, né? Que não é o nosso caso que a gente não está trabalhando com Triângulo. A gente tem como selecionar por Face, por Mesh, né? Mesh é como se fosse o objeto todo. E por UV. Se for por Face, vamos ver, ele já está até selecionado por Face aqui, ó. Vou clicar aqui só para garantir. Tá? E eu vou clicar nessa Face aqui, ó. No momento que eu clico, ele já sabe que eu selecionei. Então ele já aplica a textura só nessa parte. Se a gente olhar aqui na máscara, ele já selecionou, né? Ou seja, ele já criou uma máscara só para essa parte. Vou dar um Ctrl Z aqui. Por quê? Porque agora eu quero aplicar no Mesh. Vou clicar aqui. O Mesh é todo objeto. Então se a gente olhar a máscara aqui, ó como que está. Ele criou uma máscara para tudo. Lembrando que preto é onde não tem máscara e branco é onde tem a máscara. Só que eu não quero para tudo. Se eu quisesse para tudo, eu tinha o quê? Criado aquela White Mask. Eu vou dar um Ctrl Z. E a gente tem a opção de UV. Vou clicar aqui na UV e vou clicar aqui. Olha o que aconteceu. A UV, ele seleciona toda a Shell. Então tudo que estiver conectado aonde eu clicar, por exemplo, eu cliquei aqui. Então tudo que estiver conectado nessa UV, ele vai selecionar também. Ah, eu quero que a textura também funcione aqui. Aperta aqui e ele aplica a textura aqui também. Só que não é isso que eu quero. Então eu vou dar um Ctrl Z. Com isso, a gente já criou a nossa máscara. Então agora o nosso material, tudo que estiver dentro desse grupo, só vai ser visível na onde estiver branco. Ou seja, onde estiver a nossa máscara, que no caso é esse daqui. Certo? Ah, eu quero voltar a pintar. Só apertar 1 e continuar a fazer a sua pintura em qualquer parte. No caso aqui, por exemplo, vou mostrar aqui. Ele está com a máscara aqui. Se eu pintar, deixa eu ver se ele aparece aqui. Ah, tá, isso aqui é interessante. Era isso mesmo que eu queria mostrar. Eu apertei o 1, a gente estava no 4, que era a opção da máscara. Eu aperto o 1, que é o brush. Se eu pintar, o que acontece? Eu estou pintando a máscara. Por que eu estou pintando a máscara? Porque ele está selecionado aqui, a nossa máscara. Então tem que ter muito cuidado com isso. Olha lá, ele adicionou mais uma listra ali. Tem que ter muito cuidado com isso. Se você quiser voltar a pintar, por exemplo, nesse grupo, alguma coisa desse tipo, você tem que clicar no quadradinho do grupo. Se a máscara estiver selecionada, é a opção da gente pintar a máscara. Então tem que ter cuidado com isso. Volta e aí continua fazendo o trabalho. Então, vamos criar um novo material para essa pilastra aqui, para esse lado, para essa pilastra não, para essa UV aqui. Como que a gente faz? A gente cria primeiro uma Fill Layer. Tem que lembrar que a gente, para trabalhar com esses materiais, de preferência, a gente cria uma Fill Layer. Então, eu vou criar uma Fill Layer. O que aconteceu? Ele aplicou a Fill Layer em tudo. A gente vai criar uma máscara para essa Fill Layer, para o material só afetar essa UV aqui. Então, como que a gente cria? Aperta o botão direito aqui. Add Black Mask. Criou a máscara. Agora, eu vou apertar o 4, ou eu venho e clico aqui. A cor tem que botar branco, né? Porque a gente vai criar uma máscara, então a máscara é branca. De preferência, pode ser, se fosse, ah, eu quero aplicar o material só aqui. Aí você vem e coloca na face. Mas como eu quero aplicar em toda essa UV, então deixo em UV e clico aqui. Agora ela está aqui. Por que não mudou nada? Porque eu ainda não apliquei nenhum material. A gente vai ver a diferença agora quando eu aplicar o material. Então, eu vou apertar o 1, para voltar para o meu modo de pincel, aperto o 1, e eu vou clicar no meu quadradinho aqui, porque eu não quero mexer mais na máscara, eu quero mexer só no material. Então, eu clico aqui e pronto. Agora eu vou selecionar um novo material aqui. A gente tem esse concreto aqui. Tem esse daqui. A gente tem uns tijolos novos bem aqui embaixo. Vamos ver. Ó. Que legal esse daqui. Então, como que a gente faz? Com a leia selecionada, dou um duplo clique aqui. E... Tá aí. Ele aplicou somente na onde está a nossa máscara. Ele está grande. Vamos localizar ele aqui. Olha ele aqui, ó. Os tijolos estão bem grandes, então, a gente vai vir aqui no nosso UV Scale, que a gente já viu, e vamos aumentar. Olha que legal. Agora a gente tem os dois materiais diferentes. Esse material, ele tem alguns parâmetros também, tá? Mais básicos. Ele não tem tantos parâmetros igual a esse antigo. Por quê? Porque esse material aqui, ele é um material que é... veio junto com o pacote do Substance, né? Por ter esse GT aqui, ele é um material que veio com o pacote do Substance. Então, ele foi feito por alguma pessoa que não necessariamente é um das pessoas que criou o Substance. Por isso, não tem aquele monte de opções que tem o... esse Bricks, por exemplo, que é o material padrão do Substance. Né? Mas tem algumas opções aqui de... intensidade do... do raio, né? A gente pode aumentar aqui, ó. Pra deixar ele mais profundo, ou não. Ó, se eu tirar, ele vai perder na... o mapa, né? Mas vamos deixar assim. Certo? Então, aqui, ó. A gente já criou outro material. Vamos criar mais um? Vamos ver um novo material. Pra gente criar mais um, o que a gente tem que fazer? Criar uma Fill Layer. Então, vamos criar uma Fill Layer agora pra criar um novo material. A gente vai criar um material na outra parte aqui. Vamos lá. Fill Layer. Certo? É normal ele aplicar a Fill Layer em tudo, porque a gente ainda não criou nenhuma máscara. Vamos fazer o inverso. só antes de criar a máscara, eu vou selecionar o material aqui, ó. Ó, tem um material de lava bem legal aqui. Vamos ver. Concreto, concreto. Ó, isso que é interessante. É como se fosse um chão meio quebrado. Vamos ver o que mais que tem aqui. Que coisa de hotel. Ó, isso é legal. Vamos testar esse pavimento aqui. Então, eu vou dar um double-click. Ele demora um pouquinho, né? Ó, a gente tem ele aqui. Interessante, ó. Aconteceu uma coisa aqui que ele misturou esse concreto com o mapa de altura, né? Dessa Bricks aqui, ó. Ó, que legal. Com a Bricks, não. Na verdade, aqui é desse eu esqueci de renomear. Essa é a Fill Layer 1 e o Bricks, ó. Essa aqui é a Fill Layer 1 e aqui é o nosso Bricks. Então, aqui a gente já vê que é possível a gente misturar materiais, né? Ele pegou a cor desse Medieval Pavement que a gente criou agora. Só que ele manteve também o mapa de altura, o High Map do nosso Bricks aqui, ó. Isso é interessante. Mas depois a gente vai vendo como misturar, né? Esses materiais. Bom, a gente tem aqui, né? O nosso filé 2. Deixa eu renomear esse daqui. Deixa eu só ver qual que era o nome dele. É o Brick ou Neven. Então, vamos vir aqui no fileiro 1. Vou renomear por Brick ou Neven. Que isso foi o que a gente aplicou aqui do lado, né? Então, vamos renomear agora essa nova. Medieval Pavement. Então, vou renomear aqui. E eu vou criar a nossa máscara pra ele afetar só essa parte aqui. Então, vamos lá. Botão direito. É de Black Mask. Ele some tudo porque a máscara tá toda preta. Aí a gente aperta o 4. Ou clica aqui. Vou apertar o 4. Vou selecionar o V. Deixar branco aqui. E vou clicar aqui, ó. Pronto. Já criou a nossa máscara. Eu quero editar a escala. Eu tô achando que tá muito grande. Então, faço o que? Aperto aqui no nosso quadradinho aqui. Vou apertar 1. Só pra ele voltar pro nosso pincel. E aqui, ó. A gente tem o nosso... O V Scale. Que foi o que a gente mexeu nesse e nesse daqui também. Vou aumentar o nosso V Scale. Ó. Ele fica com a parede bem quebradinha. Ó. Que legal. Realmente é profundo, né? Essas craterinhas aqui, ó. A gente mexe a luz e a gente consegue sentir a profundidade, ó. É bem bacana. Vamos dizer que eu não gostei desse daqui. Eu quero mudar. Eu apliquei só pra testar e não gostei. Então, é só aqui na nossa Layer, né? Já tá selecionado. Vamos ver um outro material. Quero botar... Ó. Já aplicou. Então, se quiser mudar a falar não gostei de novo. É só escolher algum material e dar um duplo clique que automaticamente ele já substitui o material que tava nessa Layer. E como ele vai substituir? Mas ele mantém a máscara. Então, ele só vai afetar essa V que a gente selecionou. Certo? Deixa eu só mudar o nome aqui. Certo. Certo. Olha que legal. E agora falta essa última aqui. Então, pra criar a gente já sabe tem que criar primeiro uma Fill Layer. Vamos escolher o material. A gente tem alguns aqui. Vamos ver se tem mais algum de tijolo. Tem outro tipo de pedra. aqui é aço. Madeira. Vamos ver uma madeira. Vamos botar uma madeira pra testar aqui. Aquela madeira lisinha. Vamos testar essa daqui. Opa! Vou dar um duplo clique. Ele vai aplicar em tudo. Né? Normal. Olha, ele manteve o mapa de altura do outro material. Só que eu quero que esse material afete só essa parte. Então, vamos lá. Botão direito aqui. Add Black Mask. Certo? Aí fica tudo sem material. Coloco aqui em UV. Eu apertei o 4, né? Eu tô com o meu configuração de máscara ativada. Venho em UV. Coloco o branco. E seleciono só a UV que eu quero. Então, essa daqui. Aí ele aplica só nessa parte. Vou apertar 1. Vou clicar aqui no nosso... Pra sair da máscara, né? Vou clicar no nosso material. E eu vou aumentar a escala aqui, ó. Né? A gente pode deixar assim. Aí você fala, ah, eu quero as madeiras na vertical. Não quero na horizontal. É só vir aqui em UV Rotation. E... Opa! Vou rotacionar elas aqui, ó. Certo? Aí a gente já tem, ó... A nossa... Madeira aqui. Então, falta o quê? A parte aqui de cima e a de baixo. Aqui em cima vamos ver algum material. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Ah, deixa eu só renomear aqui essa layer. Essa é o Old Planks. Old. Vou criar uma nova Fill Layer. E vamos escolher um material pra botar na parte de cima. Vamos ver uma coisa bem diferente. Ó, esse Metal Plate é interessante. Vamos testar ele. Então, vou dar um duplo clique. Ó, minha layer já tá selecionada. Vou dar um duplo clique nele. Ó, aplicou. Só que ele aplicou em tudo. Eu quero só na parte de cima. Então, vamos criar uma máscara. Vou apertar o botão direito aqui. Add Black Mask. Aperto 4 pra entrar no modo de edição de máscara. UV. Vou deixar branco aqui. e vou selecionar só a minha face de cima. Ó, como é a face só, então eu não precisaria deixar em UV. Posso botar só em face, por exemplo. E aí, clico aqui. Vou apertar 1 pra botar pro pincel. Volto aqui pro nosso objeto, pro nosso material. E vou aumentar a escala. Ó. Que legal. esse material bem bacana. Certo? E agora falta só a parte aqui de baixo. Aqui de baixo o único problema é que não pega muita luz e não tem como a gente rotacionar o objeto. mas vamos criar o material pra cá. Deixa eu só renomear essa layer. Essa vai ser o meu metal plate. Vamos lá. Criar uma nova fill layer. Vamos escolher o material. Ó, que legal. Tem uma parede de mortal aqui. Papel. Vários materiais de pele. Ó, que bacana. Já com poros e tudo mais. Tem asfalto, um monte de coisa. Mais madeiras. Bom, então vamos botar aqui. Ó, essa é de silicone aqui, né? Então, já está selecionado. Vou dar um duplo clique. Ó, aplicou. Só que aplicou em tudo. vamos criar uma máscara. Botão direito. É de Black Mask. Vou agora falar que eu quero que afete só essa parte. Então, aperto 4 pra entrar no editor de máscara. Aqui são várias faces. Vou aproximar aqui. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco máscaras. Ou cinco máscaras não. Cinco faces. Se eu for no modo de face, continuar no modo de face, eu tenho que clicar aqui. Depois clicar aqui. Né? Assim, como é pouca coisa, tudo bem. Vou dar um Ctrl Z só pra mostrar uma coisa. A gente pode arrastar, tá? Se eu segurar e arrastar, ele vai selecionando tudo que tiver dentro. Certo? Então, já criei. Vou apertar 1 pra voltar pro meu brush. Clico aqui no nosso material e vou aumentar a escala. ó, ele fica bem forte, né? Ele tem algumas opções aqui. Né? A gente tem um concreto. Vamos ver se é mortal wall aqui, ó. Vou clicar duas vezes. Substituiu. Ele tá um pouquinho estranho. Ó, essa daqui já é uma textura que não é muito procedural, né? A gente já vê algumas... É, ó. Ele pode deixar... Ele começa a repetir. A gente pode deixar alguma coisa assim. É porque aqui tá difícil de visualizar por conta da luz, né? Ó, a luz passa bem pouco por aqui. Ele tem um roughness, tá? Só mais uma coisinha. Ele tem uma configuração própria de roughness. Ó, que ele pode deixar bem... Com um brilho um pouquinho mais forte, né? mais nítido. Ou se a gente aumentar ele vai deixando mais opaco, ó. Né? Ó, aqui a gente consegue ver de uma forma bem legal. Então aqui, né? A gente já viu como que a gente trabalha com máscaras. Claro que a gente tá com um objeto bem simples, mas... É... A gente viu que é possível colocar vários materiais em um próprio objeto, em um mesmo objeto, simplesmente trabalhando com máscaras. Né? em objetos mais complexos a gente faz isso. A gente cria vários materiais e vai adicionando máscara, máscara pra facilitar, né? A nossa aplicação de... de textura. Bom, então, só pra terminar aqui agora, eu quero mostrar uma coisa bem legal que tem. Eu vou criar uma nova layer, tá? Uma layer simples, não uma fill layer, uma layer simples. É... Eu não vou criar nenhuma máscara pra ela, porque eu quero mostrar o seguinte. Vamos lá. Eu tô com o meu pincel, né? Eu vou... Vamos dizer que eu quero... Vamos deixar no dirt aqui mesmo. Deixa eu aumentar o flow. Aumentar. Deixa eu ver o tamanho. Eu vou mudar a cor, na verdade. Eu quero botar uma cor que é de fácil visibilidade, só pra mostrar uma coisinha. Beleza. Eu quero mostrar o seguinte. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Ok. A gente tem uma opção bem legal no Substance, que é a opção de simetria. Que é o quê? O que eu pinto de um lado, ele vai fazer a mesma coisa do outro. No próprio Maya tem essa opção também, quando a gente pode ativar a simetria e mexer em um vértice, ele mexe no mesmo vértice do outro lado. Ou no ZBrush também tem essa opção, né? Da gente pintar aqui e aí automaticamente ele pinta a mesma coisa aqui. O Substance não podia ser diferente. Ele também tem essa opção. Onde que a gente ativa a simetria? É bem nessas duas setinhas, bem aqui, ó. Symmetry. Se eu clicar nela, ele já ativou a simetria. Só que, onde que ele ativou? Quando eu ativo, ele libera essa opçãozinha. Se eu apertar aqui, ele mostra em qual eixo que ele tem que fazer o mirror. Se eu olhar aqui, ó. Ele fez o mirror bem aqui, ó. Então, o que eu pintar aqui vai aparecer aqui. Só que eu quero aqui. Então, eu vou clicar aqui. Vamos terá prazer. Ó. Agora sim. Então, vamos lá. Vou pintar aqui, ó. e automaticamente ele faz a mesma pintura do outro lado. Né? Olha o rostinho aí. Certo? Então, tem a nossa simetria que a gente consegue alterar. Por exemplo, vamos deixar em X. Aí eu vou pintar aqui. Né? Fez aí. aqui ele não fez, né? Porque eu tô com a simetria aqui. Mas se eu ativar a simetria em Z e pintar aqui, ó. Vamos fazer. Quando você estivesse fazendo o rejunte de novo aqui. Rapidinho, né? Bem grosseiro mesmo. O mais indicado de utilizar o Substance, tá? É com uma tablet. Porque você consegue realmente pintar. É como se você estivesse pintando. Né? Na mão mesmo. Fazer com o mouse. Eu tô utilizando o mouse. Então, fazer com o mouse às vezes não fica perfeitinho. Igual se eu estivesse com uma caneta. Ó. Fiz um reboco por cima aqui, né? Vamos dizer que o primeiro serviço ficou mal feito. Aí eu vim com o segundo e ficou mais mal feito ainda. Mas tudo bem. Se eu olhar aqui, ó. Ele aplica a mesma coisa. E tem em Y, né? Então, se eu botar em Y aqui, ó. O que eu fizer aqui em cima ele faz lá embaixo. Uma coisa interessante de observar, ó. Eu vou pintar aqui. Mas se você observar aqui na UV ele vai mostrando em tempo real. Né? Então a gente tem aqui. E o que eu pintar aqui em cima. ele pinta lá embaixo também. Certo? Então, essa opção de simetria a gente utiliza bastante. Quando a gente quer fazer algum detalhe igual eu fiz aqui. Ah, eu não quero... Depende, claro, de qual textura você estiver utilizando. Mas, ah, eu não quero se essa textura estivesse do outro lado. Pô, tem que pintar aqui depois pintar ali. Não. A gente pinta só de um lado e ele aplica a mesma coisa do outro lado. Né? Então, só pra fechar simetria é muito importante. A gente utiliza bastante. E tem que lembrar sempre, se você já tiver começado um trabalho aí tiver salvo e tiver fechado e depois abrir novamente ele sempre vem com a simetria desativada. Então, muito cuidado com isso. Já aconteceu comigo de eu fechei aí depois eu abri de novo aí eu já abre e já começa a pintar pintar, pintar, pintar e depois eu vejo que a simetria tava desligada e eu tenho que voltar e fazer tudo de novo. Então, só cuidado lembrar que a simetria ela sempre vem desativada você tem que ativar ela. Certo? Então, aqui a gente fecha essa primeira parte a segunda parte de introdução vendo a coisa de partículas os brushes os materiais as layers a gente trabalhar com layer simples com fio layer a gente também viu questões relacionadas a grupo e a máscaras agora o que a gente vai fazer mesmo é pegar um objeto mais complexo e aplicar uma textura pra valer pra realmente deixar ele com uma cara mais realista e um objeto bem bonito de fato. e aí Obrigado.